E agora à tarde, duas pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas lá no quarto DP. Na delegacia do adolescente, o investigador, o André, conversou conosco sobre a prisão do Adeilson José Batista Pereira, 40 anos, e também da menor, que seria a futura Nora. André, como é que foi a prisão aí desse rapaz, na verdade, dentro da delegacia, né? É, eles estavam fazendo a revista das comidas dos presos, aí constataram dentro, os agentes constataram dentro da pasta de dente que havia uma coisa suspeita. Olharam e acharam dois filetes com cocaína dentro. E depois disso, eles pegaram a menor que estava entregando essa comida, juntamente com o maior, trouxeram para dentro da delegacia, indagaram sobre a propriedade da droga, eles negaram a princípio, e trouxemos aqui para, tendo em vista de uma menor no envolvido, trouxemos aqui para o doutor William tomar as providências cabisas. Certo, agora, o André, ela está alegando que não sabia de nada, e ele também, né, que o filho dele está preso, quer dizer, é tudo uma maracuta M aí, né? É, a princípio, eles sempre negam a autoria, e perguntamos para eles quem tinha feito a sacola do preso com os alimentos para entregar, eles responderam que não sabiam o que a gente tinha feito, e sempre negam a autoria da propriedade sobre as drogas. Sempre é a mesma conversa, né, pessoal? Sempre é assim. Vai lá, não sei de nada, não sabe de nada, não entreguei nada, olha, meu Deus do céu, nunca imaginei que tivesse isso aqui.